Ainda ontem, chorei de saudade É Marielle Jacó comigo aqui Mas eu sou só fã E que delícia, é a segunda noite do Roteiro de Limeira Mas é um prazer estar aqui, que espetáculo Tem muitas pessoas jovens aqui, né? Mas nós, da nossa... Fábio, quantos anos você tem? Eu tenho 44, com muito orgulho Mas dá uma volta Com carinha de 20, gente, ó Tá muito bem, obrigada, hein? Eu acho que a idade é felicidade Se você for ter 50, você tá antes Se você for feliz E ter belos amigos ao seu redor Isso é uma importância Não tenha dúvida Eu não tenho também Eu tenho 25, e Bruno e Marrone é da minha época Da minha também, dormi na praça Não é, eu dormi na... Bote azul Nossa senhora Então, quando eu fui convidada Eu falei, vou e quero ir no Bruno e Marrone Porque realmente vai sair da minha vida Da minha história Amo o Bruno e Marrone E o senhor tá demais Maia, eu sou sua fã de muito tempo E desde quando eu comecei Eu sempre me inscrevi em você Obrigada Que eu vou ser espontânea, alegre O pessoal vai assim Tô me vendo, é meio doida Eu falei, não é que eu sou doida Eu gosto de estar no mesmo público Das pessoas E ser eu Né, a gente não precisa mudar muito as coisas A gente tem que ser Como a gente é realmente Não dá pra disfarçar, né E eu acho que isso O que a gente tem aqui dentro É o que vale E o que eu sempre falo pra todo mundo Nunca deixo de ser criança Nunca, não importa a idade que você tenha Seja criança Então vamos ser Criança Sempre Sem medo de ser feliz Sem medo de ser feliz O Mau, a minha equipe falou assim Fala, vou sem cara tu, entendeu? Você falou, eu fui no Hopi Hari Com a equipe TVA Que é uma equipe maravilhosa Que eu tô O Wesley, o Matheus O Edmilson Viana também Que faz uma reportagem com a gente Vamos no Hopi Hari Eu falei, caraca Aquela mutanha russa acabou comigo Mas foi o batizado Como o dia do patrão Wesley Mas hoje aqui no rodeio A gente tá Aqui pela Estrelação Tadeu, o pessoal Eles gostaram do nosso trabalho Desde Piracicaba Então isso é importante Pra nossa equipe Então eu tô desafiando agora Fabiana Ai meu Deus Aí No parque de diversões Porque eu já vi que tem E andar na montanha russa Ai Jesus Você vai rir comigo? Ai Senhor do céu Não, vai ter que ir comigo Porque da outra vez O Wesley Ao meio da câmera E repórter Tava junto comigo Eu perdi brinco Ai desculpa O peito quase saiu pra fora Nunca mais na minha vida Verdade Miga, sua louca Ai eu só gritava e chorava Nunca mais Mas foi o desafio Que eles fizeram O batizado E eu fui Hashtag Miga, sua louca Ela vai cumprir esse desafio Agora pra vocês E a Mari Vai também junto comigo Ó Vai ser bombaço Amiga, sua louca Será? Amiga, sua louca? Nós vamos abalar Bangu Aqui no estado de São Paulo Então bora Partiu Beijo meu amor Te amo De coração E manda um abraço Pra galera Todos Os nossos amigos da TVA Que curtem nosso trabalho E curtem você também Um beijo pra todo mundo É um prazer Estar dando entrevista aqui Pra vocês, né? E vamos curtir a festa Vamos curtir o roteio de Limeira Limeira Como eu sempre digo Merece isso Merece que todo mundo Venha curtir Essa noite linda de festa Sucesso pra nós, amores Beijo Beijo Também É TVA E sou com a primeira princesa Maravilhosa Carol Cintra Amor, você dá o poder Ai, obrigada Olha quem fala, né gente? Olha Dá uma volta Pra todos vocês Que ela tá sensacional Carol, que delícia agora Que você tem um trabalho Muito sério E depois é curtição, né? É, agora é a parte boa Antes é correria É muito legal tirar foto Mas agora é hora de aproveitar A gente já tira a roupa E já pode curtir o show Miga, eu te amo E você sabe que eu gostei muito por você, né? Manda um abraço Pra todos os fãs da TVA Aqui tem a Dito Que aqui bomba Gente, um abraço Beijo TVA Vocês são maravilhosos Cadê o nome? O príncipe Rodrigo Marinho 2 Ai, uma pergunta O Rodrigo Marinho Cover É o namorado dela Só que ele não gosta de aparecer Mas ele é o Rodrigo Marinho, gente É igual o Rodrigo Marinho? Te amo, meu amor Sucesso Também te amo Beijo Tchau 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 Tchau